É um programa realmente de grandes emoções. Para já, de repente, tem aí cinco elementos, cinco seres humanos, mais um percebe no grupo, na roxinha, com o seu investigador. Como é que é ter a Sónia de volta para quem a recebe de volta e para a Áurea, que é uma novidade ter uma Sónia ao lado. Vejam lá o que é que dizem. Quem é que é que és comente? Eu estou muito feliz. Para mim é maravilhoso poder estar aqui com a Sónia, porque para além de admirar imensamente como a cantora que ela é, como a artista que ela é, não, eu tenho que dizer isto porque as verdades são para ser dicas. É isso, é isso. Sem dúvida, isso é um programa da verdade. É o programa da verdade. Sem dúvida, Áurea. E depois é uma novidade, não é? Fazer isto com a Sónia, não é? Ela tem muito jeito para palco. Não tenho. Tem, não tem? E tenho. Eu acho muita graça que no meio destes percebes todos, é o único que não percebe. Sónia, sei que tens assistido aos programas na medida do possível. Sim. Porque tu também és uma mulher que tem uma agenda muito preenchida. Trabalho, sim. Tens muitos a fazeres. Muito trabalho. Cozinhas muito lá em casa. Muitíssimo, muitíssimo, sim. E então, tens acompanhado o que é que podes trazer esta noite, este pequeno momento que vai estar connosco. O que é que trazes contigo? Alguma estratégia? Portanto, sabemos bem que ele, de novo, não traz nada, não é? Nada, nada, nada. Mas só bem, porém, que tem sido... Não, desculpa agora, não é? Forza, forza. Aproveitar este pequeno tempo. Muito bem. Amanhã já me vem embora, fica a descansar. Aproveitar para dizer, que era o que eu até costumava fazer um pouco, vocês sugeriam. E eu dizia que não o que sim. Portanto, tenho uma ou duas coisas para vos apontar às vossas críticas, ou à vossa análise. Ah, muito bem. Pronto. Mas espera aí. Depois talvez até a destreza ser diferente. Mas caso a Sónia não saiba, é bom ajudar a Sónia nisto. Já saiu o Soto Moura, Cisa Vieira, Rui de Carvalho, vejo que tivemos até agora. Mais ou menos. Pronto, está bem. Saíram os grandes. Pronto. E tu também estás a esperar de ser surpreendida Carolina? Ou és uma mulher que dificilmente é surpreendida? Não, estou à espera de ser surpreendida, mas pela Sónia. Eu estou à espera. Estou a depositar as minhas esperanças na Sónia para que ela tenha epifanias, como às vezes surgem, e para que diga aqui à amiguinha qual é que é o palpite para me ajudar. A Sónia pode completamente inverter este programa. Tirar isto completamente ao contrário. Era impecável. Isto pode ser o farol que os nossos investigadores precisavam. Sim. Quem sabe. Pelo menos para lhes dizer por onde é que não é o caminho. Pode ser. Esquece, estamos danadões para te ouvir, Sónia.